Dá uma olhada na máquina, Fórmula Truck Se liga, bicho Show de bola, hein? Esse sim, esse ano Ainda mais com aquele carro lá, ainda mais com aquele carro Caraca, vamos andar mais rápido? Vamos andar mais rápido Vamos andar, vamos andar Agora Passou, tio Já era Só te pegar a próxima máquina Não é, bicho O cara ainda parou ainda É, bicho É, bicho É, bicho